Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais um seminário do Conversas Desconfinadas, já é o décimo deste nosso ciclo, hoje dedicado a um tema que eu considero particularmente interessante, não que os outros não tenham sido, mas este que me atrai pelo próprio objeto de investigação e que se intitula Pensando a Complexidade da Pandemia na Acoplagem dos Sistemas Socioambientais. Vamos ter as apresentações da Rita Campos, da Joana Vaz Sousa e da Ana Teixeira de Melo, com o comentário da Irina Castro e da Rita Serra. Esta é uma sessão que no fundo vai tentar discutir como é que vários tipos de sistemas, sistemas complexos, interagem uns com os outros, como é que emergem, como é que se interligam, que problemas complexos acabam por gerar e no fundo tudo enquadrado nesta grande temática que é o contexto da própria pandemia e as restrições que nos vieram a criar e a criar estes nossos objetos de estudo para quem estuda os sistemas nesta perspectiva do pensamento complexo. As apresentadoras de hoje são todas investigadoras do SES, poderão percorrer com interesse os seus cv's que estão ligados, estão hiperligados na página do SES sobre este evento, mas no fundo todas elas têm investigado exatamente sobre esta temática com estes interesses, ligando vários tipos de sistemas, mas dando grande ênfase às dimensões ambientais e ecológicas. Sem grandes demoras, passava então para a Rita Campos para fazer a sua intervenção. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada Hugo, boa tarde a quem está a assistir, é um prazer voltar a este ciclo de conversas e este tema que tinha, nós mudámos-lhe o título, mas tinha aquele tema geral de evolução e pandemia e pronto, vindo eu da área académica da biologia evolutiva, numa primeira fase, pensei em trazer então dois conceitos ou duas noções da biologia evolutiva para este diálogo sobre esta situação em particular, mas todas estas, ou os sistemas que estão associados neste tipo de situações. E portanto, pensei em dois conceitos, ancestralidade e interligação. Portanto, a ideia da ancestralidade, de que todos os seres vivos que vivem ou já viveram na terra, pertencem à mesma grande família, não é nova no nosso conhecimento tradicional indígena, portanto, encontramos cosmovisões da interligação entre humanos e todas as outras criaturas em várias culturas e religiões e correntes filosóficas, mas foi consolidada para a ciência através do livro de Charles Darwin e por isso foi tão mal recebido, porque no fundo tirava uma certa aura de divindade ao ser humano e colocava-o sob o mesmo tipo de fatores que influenciam os restantes seres vivos. E hoje em dia, nós temos, os estudos genéticos mostram precisamente essa ancestralidade, com os graus de semelhança e diferenças entre espécies, da mesma maneira que numa árvore genealógica, eu, por exemplo, sou mais parecida geneticamente com o meu irmão do que com a minha tia avó, mas o que mostra ao contrário, por exemplo, dessas cosmovisões em que tem muitas vezes o símbolo da árvore da vida, de uma árvore, tronco e depois os ramos, o que a genética nos vem mostrar é que estas ligações estão mais parecidas com um arbusto da vida em que não há propriamente um tronco central e uma hierarquização das relações familiares, mas há vários ramos e muitos deles também estão interligados. Portanto, a noção de interligação era outra noção que eu trazia para aqui, para falar da complexa rede ecológica de contactos e de tipos de interações que se estabelecem entre os diferentes seres vivos, indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes e também com o meio ambiente. E associada a esta noção da interligação, ou destas redes complexas, está também o conceito de coevolução, portanto o processo através do qual duas ou mais espécies evoluem em tandem, evoluem de forma muito próxima, de tal maneira que exercem pressões evolutivas umas sobre as outras. Esta dinâmica de coevolução pode ser encontrada em sistemas que coevoluem de forma cooperativa, mas também em competição, como é por exemplo o caso do surgimento das doenças, em que trabalhamos com a competição hospedeiro-parasita. Mas há, no fundo, alterações evolutivas recíprocas, portanto, trazem a ideia de interdependência e também de adaptação. E portanto, trazer estas noções e pensar nos contactos, principalmente quando pensamos em espécies evolutivamente mais próximas, como os humanos e os animais, os outros restantes animais e especificamente os mamíferos, ajudam-nos a compreender a dinâmica da emergência das doenças infecciosas com origem em animais não humanos, das chamadas zoonoses. E o que se sabe é que de todas as doenças infecciosas emergentes, as zoonoses constituem atualmente a mais significativa e crescente ameaça à saúde global. Cerca de 60% das doenças infecciosas emergentes são zoonoses. E destas, quase todas, são zoonoses com origem em animais selvagens. A mais emblemática nos últimos anos terá sido o HIV, com origem num chimpanzé, e mais recentemente o ébola, ou agora a Covid-19, em que o hospedeiro original seriam morcegos. E desde 1940, portanto, do século passado, tem-se estudado a emergência destes eventos zoonóticos, com especial ênfase naqueles que têm origem em animais selvagens, e tem-se visto que aumentou significativamente. Na última década do século passado, mais de metade dos eventos de doenças infecciosas emergentes eram zoonoses, e destas quase metade eram de origem viral, portanto, doenças provocadas por vírus que antes existiam apenas em algum animal selvagem. E a emergência destas doenças é, em grande medida, uma consequência dos modelos de desenvolvimento econômico dominante, portanto, um produto do crescimento populacional, por um lado, e da atividade humana, que se traduz no desflustamento, fragmentação ou mesmo destruição de habitats, uma urbanização crescente e uma grande identificação das práticas agrícolas e de criação de animais. Neste caso, mais relacionado com os zoonoses com origens em animais domesticados, ou que são usados para alimentação ou produção. E, portanto, as alterações nos habitats, estas perturbações ambientais, aumentam as probabilidades de contacto entre humanos e animais não humanos. E ao multiplicar estas possibilidades de contactos, estamos também a aumentar a possibilidade de contactos entre patogénicos e potenciais hospedeiros. E, portanto, aumenta-se a probabilidade de que um determinado patogénico consiga adaptar-se a um novo hospedeiro, sendo que um desse novo hospedeiro pode ser um ser humano. Por outro lado, estas atividades também têm, estas atividades humanas também têm causado grande impacto na biodiversidade, diretamente. Nós assistimos a uma crise da biodiversidade, o que é hoje em dia já considerado o sexto evento de extinção em massa, e, portanto, ao extinguirmos espécies que seriam reservatórios hospedeiros de vírus, de outros organismos potencialmente patogénicos, também estamos, de certa forma, a exercer alguma pressão evolutiva para os vírus encontrarem um novo hospedeiro. E aqui entra um dos conceitos mais conhecidos, um mecanismo conhecido da teoria de evolução de SARS-CoV-2, que é a seleção natural, no fundo, os patogénicos que conseguem completar o ciclo de troca de hospedeiro, encontrar um novo hospedeiro para viver, têm vantagem evolutiva e, portanto, criam, iniciam assim um novo caminho co-evolutivo. Portanto, temos um certo efeito dominó, embora seja um dominó bastante reticulado, entre o modelo dominante de produção e consumo e a emergência de novas doenças, que também vai estar ligada a outras crises de origem antropogénica. A verdade é que tem os estudos sobre a relação entre biodiversidade e saúde humana, ou mais especificamente a relação entre perturbações ambientais e a emergência de doenças infecciosas, não são novos, mas ainda subsistem muitas dúvidas. Como é que se dá esta troca de hospedeiros, quais são as variáveis e os fatores que as promovem, o que é que as favorecem? E depois, tentando perceber isto tudo, como é que podemos atuar na sua prevenção? Os estudos ainda não são conclusivos e alguns são até um bocado contraditórios. Por exemplo, vários estudos apelam à conservação dos chamados ecossistemas intactos ou mais intactos, principalmente na Ásia, África Tlutical e América Latina, e para que se conserve a sua biodiversidade endémica, porque assim vamos conseguir reduzir a prevalência das doenças. Mas por outro lado, estudos que se focam mais especificamente nas dinâmicas locais, vem sugerindo que se calhar as consequências destas medidas de conservação não são assim tão lineares, podem até ser imprevisíveis e variáveis, dependerem muito da escala geográfica que são implementadas e das especificidades ecológicas do sistema em que estão. Por outro lado, quando focamos apenas, por exemplo, nesta coevolução parasita-hospedeiro, ainda prevalece muito este modelo que assume que esta coevolução depende do agente patogénico conseguir evoluir novas características para conseguir saltar ou trocar de hospedeiro. Isso por um lado, e tendo em conta que a maior parte das genoses são virais e que muitos destes vírus são vírus da RNA, portanto com uma taxa de evolução muito elevada, isto por um lado dá força a este modelo, mas por outro lado, quando se analisam depois as sequências genéticas destes vírus, percebe-se que nem sempre é assim, que muitas das tais novas mutações são mutações sinónimas, são silenciosas, portanto o mecanismo, uma coisa é correr a mutação, outra coisa é aparecer essa tal nova característica. E portanto isto poderá em parte explicar porque é que os modelos que se baseiam puramente na coevolução molecular entre parasita e hospedeiro estimam taxas de emergência de doenças muito inferiores àquelas que realmente se observam. Portanto pode ser muito mais fácil para um hospedeiro trocado mamífero, principalmente se considerarmos, ou de hospedeiro principalmente se considerarmos que o patogénico está a trocar entre espécies evolutivamente próximas, como por exemplo entre mamíferos, do que inicialmente pensávamos só no modelo de expectativa de taxas de mutações e surgimento de novas características. E portanto nós temos uma elevada quantidade de variáveis envolvidas no estudo e na compreensão das doenças infecciosas, desde a intrincada rede de interações entre humanos e não humanos, as especificidades dessas mesmas interações e depois passamos também à diversidade de práticas culturais e algumas questões mais relacionadas com isto a Joana vai abordar. Temos muitas incertezas em relação aos vários aspectos ligados à emergência, à dispersão e à recolação das doenças infecciosas emergentes e portanto temos sistemas muito complexos que também se relacionam entre si de forma muito complexa. E portanto sistemas que evoluem desta forma não podem ser compreendidos por métodos mais mais tradicionais, mais dedutivos que analisam um simples nível e não incorporam elementos de sistemas e propriedades que emergem desses sistemas. E sobre isso a Ana falará muito melhor do que eu. E portanto o que nós precisamos é reconhecer que a doença, neste caso ou a saúde, não é uma ciência biomédica. Precisamos trazer para a discussão muitas outras disciplinas, não só no estudo e na compreensão, mas depois também na elaboração de políticas, precisamos conhecer muito melhor as dimensões locais do sistema da doença, da ecologia, mas também dos sistemas humanos e envolver as populações locais. Estando todos interligados, havendo esta interligação global, o que se espera é que haja uma espécie de pacto internacional de cooperação entre países para atuar na prevenção e controle da doença, mas que haja autonomia local para que se possa envolver todos estes agentes do local e estes diferentes conhecimentos, para que as políticas globais possam ser adaptadas aos sistemas locais, considerando todas as dimensões e as comunidades envolvidas. Muito obrigado, Rita. Passamos então a palavra à Ana Teixeira de Melo. Ou não, era a Joana, não é? Pronto, só podiam ser duas e eu enganei-me. Vamos para a Joana, então. Ora bem, muito obrigada. Obrigada a todas e a todos e boa tarde. Obrigada à Rita pela intervenção que introduziu esta conversa. Então, seguindo-se a dezembro de 2019 e nos primeiros meses de 2020, a infecção por este vírus mais recente alcançou uma escala global e desenharam-se uma variedade de cenários. A pandemia, mal compreendida, deu aso a discussões, deu aso à interrupção de alguns setores económicos, colocou pessoas a trabalhar a partir de casa, arrastou outras para o desemprego, enquanto outras continuaram a mover-se em autocarros cheios de gente, sem nunca ter de facto parado. Declararam-se estados de emergência e limitou-se a circulação nas fronteiras àqueles que podiam até aí circular à vontade. Dos muitos tópicos discutidos nesses dias, um dos temas que captou a atenção dos meios de comunicação foi a origem do vírus que conduziu à pandemia. Foi referida a importância de se determinar a origem do coronavírus para se poder evitar, e cito, a próxima pandemia. Ao que parece, então, a pergunta terá sido que lugar, animal, pessoa ou estado é responsável pelo aparecimento do vírus no trato respiratório humano. O par de primeiros culpados apontados foram os morcegos e o mercado de frutos do mar de Luan. A pandemia foi configurada como resultado de um vírus que trespassou a fronteira da espécie, como a Rita explicou muito bem. Foi largamente divulgado por várias formas, como tendo sido a oriunda de morcegos à venda no mercado do ano. Num estudo publicado pela Nature em 2020, Zone et al indicaram que 96% de semelhanças entre o genoma do coronavírus, do morcego, e o novo coronavírus, que terá infectado os humanos. O mercado do ano configurou, de facto, nas notícias, como a origem do contágio entre humanos e não humanos. O governo municipal do ano divulgou a proibição de várias formas, de todas as formas de consumo, de comércio, de criação ou caça de animais silvestres na região. E muitos países e organizações de bem-estar animal culparam o consumo de animais pelos chineses, como os responsáveis pela pandemia. E aqui estou a citar um artigo. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos afirmou ter a certeza que o novo coronavírus teve origem num laboratório em One. Alguns dias depois, coube ao secretário do Estado americano, Mike Pompeo, garantir haver enormes evidências de que o coronavírus se originou a partir de um laboratório em One. Ora bem, estes três foram os focos de responsabilização mais evidentes nos meios de informação. Contudo, a mim parece-me que estas explicações foram estas explicações acerca da origem da pandemia, se é que se pode falar de uma origem única, não só que careciam de evidências, como foram apresentadas de forma bastante superficial. Este contexto requer o reconhecimento de uma complexidade e requer que se tenha em conta que explicações simplistas que elegem culpados só vão promover a construção de um outro negativo, seja ele um não humano, seja ele um lugar e os modos de vida relacionados, ou uma instituição, ou eventualmente até uma identidade, tal como o Trump denominou o vírus de o vírus chinês. Ora bem, de facto, esta falta de evidências levou a que rapidamente aparecessem versões alternativas. Mais recentemente, o diretor do centro chinês de controle e prevenção de doenças colocou em causa que o vírus tivesse aparecido em animais que estavam à venda no mercado do One e referiu que foram encontrados vírus, sim senhor, mas em amostras ambientais, mas em amostras ambientais, em particular nos esgotos. Há um trabalho que eu acho interessante e que tem uma abordagem bastante mais complexa, que eu acho que é desejável para este tema, que conduziu, é um estudo, por mim é tal, e colegas, e conduziu um estudo em três distritos de Coimbra, de Coimbra, da China, que são conhecidos por ter um elevado índice de biodiversidade, um mercado ativo de animais silvestres, uma história de doenças zoonóticas, estes sítios são localizados perto de sítios onde os morcegos, que os morcegos usam para descansar e para habitar, portanto incidiu sobre pessoas que estavam, ou seja, é um estudo genético e das ciências sociais que entrevistou estas pessoas que estavam muito expostas aos morcegos. Os autores não encontraram a evidência suficiente que reportasse uma relação entre o contacto com morcegos e a transmissão do coronavírus. Contudo, havia sim bastante contacto entre as pessoas e animais domésticos, e é sabido que estes outros coronavírus tenham sido transmitidos aos humanos através de uma cadeia que inclui animais domésticos. Por outro lado, Ping Liu também coloca a hipótese de o pangolim estar implicado na cadeia de transmissão do coronavírus. Ora bem, a cadeia de transmissão parece ser complexa, com várias hipóteses de transmissibilidade, e daí que identificar uma única origem ou um culpado tende a ser uma abordagem pouco informativa para se prever a origem de futuras pandemias. Narrativas simplistas acerca da origem da pandemia têm, assim, a capacidade de reforçar estereótipos e esmonias. Agora vou acabar rapidamente. Uma alternativa sugerida por outros estudos assenta sobre o conceito do One Health, em que é um paradigma que assenta, que tem por base a ideia da multiespécie e que reconhece a multidimensionalidade das interações entre espécies e a complexidade dos seus efeitos. Esta abordagem não permite encontrar um culpado e aniquilar outro, mas sim mapear as relações e ambicionar por soluções de coexistência. em que diferentes espécies apresentam papéis relevantes. Eu, se calhar, fico-me por aqui. A segunda parte do que eu iria, a última parte tem simplesmente a ver com até que ponto é que é relevante nesta fase tentarmos encontrar uma origem certa para esta pandemia. se parece, ou seja, é importante do ponto de vista científico para se compreender as dinâmicas de transmissão, mas até que ponto é que é relevante para se conseguir superar ou evitar uma pandemia que possa existir no futuro. haverá sim que colocar ênfase na forma como será possível que todas e todos consigamos ultrapassar eventuais contextos pandémicos futuros, nomeadamente através de um serviço universal de saúde capaz de responder a situações de emergência e repensar todo o universo do cuidado. São necessárias estratégias coletivas para enfrentar novas pandemias, o que implica repensar sim as várias assimetrias, desigualdades e formas de abuso que ameaçam a nossa vida comum todos os dias. Obrigada. Muito obrigado, Joana. Passávamos então à Ana Teixeira de Melo para a terceira intervenção. Isto é uma conversa, portanto, a minha ideia é deixar apenas alguns temas para que nós possamos depois conversar e pegando um bocadinho em algumas das ideias que a Rita deixou e em algumas das ideias que a Joana deixou, o meu convite era para pensar precisamente, ou para pensarmos sobre as nossas formas de pensar, sobre os processos, sobre a forma como nós pensamos sobre todas estas coisas que vão acontecendo e neste caso sobre a pandemia e o nosso papel nela e na gestão dela. Portanto, ia deixar aqui e explorar aqui um ou outro conceito solto. Eu fui, de alguma maneira, também motivada para pensar nesta conversa pelo meu contexto atual. Estou de feitas, vim para a Serra para desligar e, entretanto, o estar na Serra faz-nos pensar um bocadinho mais sobre a nossa ligação com o mundo à nossa volta. E como, se calhar, algumas gerações era muito mais intuitivo para as pessoas ligarem-se e deixarem-se reger pelo mundo à volta. Os nossos ritmos, até os nossos ritmos biológicos, estavam muito mais sincronizados com os ritmos do mundo natural. Nós, entretanto, perturbamos, né? Viramos o nosso corpo do avesso ao nos distanciarmos, de alguma maneira, também, naquilo que são os ritmos naturais. E uma das coisas que eu queria pensar é precisamente sobre esta ideia da nossa relação com a natureza e com o meio natural e com a forma como nós nos habituamos a pensar sobre isto. O vírus é apenas um vírus. Ele faz aquilo que os vírus fazem, né? E este tem-nos criado dificuldades particulares e nós estamos a lutar para preservar modos de vida aos quais nos habituamos e que ele vem, de alguma forma, a perturbar, mas ele é um vírus e faz aquilo que foi evolutivamente, enfim, organizado, que se foi organizando para fazer. A verdade é que, e um dos conceitos fundamentais, eu acho, para nós pensarmos o nosso mundo tem a ver, precisamente, com o deixarmos de pensar, quando olhamos para o mundo, não pensarmos nas coisas no primeiro plano, não pensarmos em nós, nos vírus, nos problemas, mas tentarmos inverter e colocar as coisas como panto fundo e trazer para a frente aquilo que sustenta as coisas ou as entidades. E aquilo que sustentam todas as entidades que nós conseguimos identificar no nosso mundo são relações. E são as relações que são primárias relativamente às entidades. As entidades emergem, são configurações particulares de relações que são sustentadas a partir de determinados padrões, a partir de determinadas interações recursivas. Mas são as relações que são primárias. Portanto, para pensar o nosso mundo, eu tenho que pensar precisamente nestes processos da copelagem, na maneira como nós emergimos, enfim, de um manancial de informação relativamente indiferenciada, da maneira como o mundo emerge, mas da maneira também quando nós começamos a emergir, nos posicionamos relativamente às outras entidades e neste processo fazemos contributos particulares que fazem com que determinadas realidades se tornem mais ou menos visíveis, mais ou menos prováveis, mais ou menos reificadas ou fluídas e notáveis. Quando pensamos a nossa copelagem com o mundo é particularmente importante. E a verdade é que nós tendemos a pensar na natureza e habituamos-nos, nós tiramos-nos dela. Nós criamos, o vírus não é estranho ao mundo natural, ele faz parte dele. Mas de alguma maneira nós quando pensamos no mundo natural nós tornamos-nos extremos, porque habituamos-nos a pensar nós sobre o mundo natural a partir de uma lente que na maior parte das vezes é motivada por uma ilusão de que se analisarmos, se compreendermos, se dissecarmos, se partirmos aos bocados vamos de alguma maneira conseguir controlar, conseguir antecipar, conseguir prever, enfim, conseguir intervir sobre este mundo a nosso perceito. Mas esquecemos que fazemos parte deste mundo e que de vez em quando este mundo felizmente coloca-nos no nosso lugar e diz-nos que nós somos apenas uma parte desta teia de relações e que enquanto continuamos a ignorar estes processos relacionais que nos ligam a todos e que fazem com que determinadas realidades possam emergir em detrimento de outras, não vamos conseguir gerir a nossa presença neste mundo de uma forma que tenha, enfim, resultados positivos para todos, o que seja sustentável. Portanto, uma das coisas, eu acho que uma das noções mais fundamentais de quando nós pensamos, a nossa maneira de pensar sobre o mundo e quando pensamos sobre o mundo é pensamos precisamente na coerência nestes modos de acopelagem, na maneira como as diferentes entidades se interligam de forma a permitir com que determinadas realidades se sustentem precisamente pela coerência dessas relações. E a verdade é que nós habituamos e começamos, enfim, a herança newtoniana tem um peso muito grande nisto, com toda uma linhagem de pensadores, enfim, numa lógica mecanicista, nós habituamos-nos a pensar no mundo como um mundo mecânico, como um mundo previsível, como um mundo de causas e efeitos que nós conseguimos partir aos bocadinhos quando na realidade ele opera segundo princípios completamente diferentes. E as nossas formas de pensamento são estranhas aos processos que organizam neste mundo. O Ross Ashby, um dos pais do campo de estudos na área da cibernética, dizia que um qualquer controlador, ele avançou com a Law of Requisite Variety, e dizia que um qualquer controlador com a intenção de controlar um qualquer sistema a algo tinha que ser pelo menos tão complexo como este sistema. E, portanto, tinha que ter a necessária variedade ele próprio para poder controlar este sistema. Ora, nós não podemos ter a ilusão de que conseguimos ter tão complexos quanto o mundo natural, mas conseguimos, se calhar, através da nossa coerência com esse mundo, uma coerência que é possível ainda porque estruturalmente estamos acoplados, conseguimos, se calhar, criar relações que são mais complexas do que nós individualmente conseguimos ser e permitir com que essa relação, com propriedades que são emergentes, que são maiores do que nós, nos guie e guie as nossas ações ao tentarmos gerir o nosso papel no mundo e gerir a complexidade do mundo. E eu deixo deito aqui a palavra complexidade com algum cuidado, ela foi já deixada algumas vezes, porque é uma palavra difícil, que muitas vezes é utilizada como sinónimo de algo que é complicado, que é difícil, que é imprevisível, mas que na realidade pode ter um significado muito mais preciso. Enfim, não há propriamente noções consensuais sobre aquilo que representa a complexidade, mas eu quero deixar três conceitos que eu acho que são particularmente importantes. Um deles é a ideia de diferenciação. Alguém, alguns autores dizem que a primeira lei da biologia é de que tudo e o nosso mundo naturalmente evolui e faça uma maior diferenciação. Ou seja, vão surgindo mais coisas, mais relações diferentes, que ao mesmo tempo que o mundo se diferencia integra-se e, portanto, há uma matriz de relações que faz com que desta diferenciação depois determinadas entidades e processos coaleçam de alguma forma e se sejam preservados. E a complexidade pode ser definida, e a Rita falou disto, acima de tudo pelos fenómenos de emergência. Por esta ideia de que há fenómenos que aparecem que não são redutíveis e que não podem ser explicados a partir do comportamento das partes. E eles emergem da interação não linear entre as múltiplas componentes do sistema e da natureza das suas relações. Ora, quando nós tentamos partir a realidade aos bocadinhos, quando nós tentamos dissecá-la, quando nós tentamos identificar estas causas, estamos a fugir, efetivamente, aquilo que são os processos naturais através dos quais os fenómenos naturais emergem, que são, na maior parte das vezes, auto-organizados e, como disse, assentos nestes processos de emergência. Então está aqui um problema na nossa forma de pensar, que é que nós começamos a construir um mundo para nós humanos, a partir de processos que são alheios àquilo que é a organização do mundo natural. E enquanto que fizemos isto, quebramos, de alguma maneira, com a nossa ligação, diminuímos a coerência entre os nossos modos de pensar e o mundo e, com isso, agimos de uma forma que a maior parte das vezes leva a resultados imprevisíveis, se não indesejados. Nesta tentativa de alcançar o maior controle, na realidade nós vivemos em ilusões e geramos mais danos e, portanto, vamos gerando ainda mais diferenciação e vamos produzindo informação que vai gerando ainda mais imprevisibilidade no grande sistema complexo que é o universo e mais fenómenos de emergência para os quais não estamos preparados a lidar. A questão é, então, como é que nós organizamos os nossos modos, como é que nós podemos organizar os nossos modos de pensamento para que as nossas ações possam ser mais coerentes com os processos de organização do mundo natural e para que, de alguma maneira, consigamos estabelecer relações com as outras entidades de uma forma que nós possamos ser guiados por elas, ainda que não consigamos ter a sabedoria suprema, efetivamente, de conseguir perceber a complexidade de todos esses processos. e é a partir desta base que algum trabalho tem sido feito em torno da noção de pensamento complexo. A noção de um pensamento que não só é capaz de atender às características da complexidade do mundo e, portanto, é capaz de reconhecer, é capaz de pensar e estamos um bocadinho mais próximos disto em algumas áreas, mas que, acima de tudo, que é capaz ele próprio de se embeber nos mesmos processos organizacionais que regem o mundo natural e, através desses processos, atingir uma maior coerência com o mundo e conseguir estabelecer relações que sejam mais produtivas e que, efetivamente, possibilitem a nossa co-evolução entre nós, humanos, e com os outros elementos do mundo natural. Mas isto implica também deixarmos de atender às coisas e às entidades em primeiro lugar e passarmos a atender aos processos que lhes subsasem. E nós pensamos a realidade normalmente em termos de coisas, em termos de eventos, em termos de entidades e pensamos muito menos sobre aquilo que são os processos que, simultaneamente, são gerados pela nossa ação no mundo, mas que, simultaneamente, nos transformam e, portanto, pensarmos nestes processos que são naturalmente recursivos. Bom, tem sido a partir daqui que nós temos tentado desenvolver um trabalho em que procuramos, através da análise do mundo natural e das propriedades de sistemas ditos complexos, perceber que propriedades é que o nosso pensamento pode ter que nos podem permitir estabelecer relações mais produtivas e mais positivas com o mundo natural e que nos permitam não controlar, não antecipar, mas gerir a complexidade de uma forma em que a gente encontre um lugar melhor para nós no mundo e um lugar melhor, enfim, para o mundo poder lidar connosco também. Eu não vou perder tempo sobre isto, mas tem sido neste sentido que eu tenho procurado identificar este conjunto de propriedades e começar a pensar em que recursos é que nós já temos que, de alguma maneira, nos permitem desempenhar estas propriedades em termos do processo de organização dos nossos pensamentos. Tenho aqui o meu timer a dizer que o meu tempo acabou. Que processo é que nos permitem, então, organizar este pensamento e como é que nós depois podemos, intencionalmente, e o desafio está, como é que nós podemos intencionalmente gerir estes processos de pensamento para conseguir fazer com que o nosso pensamento também gere produtos emergentes que, de alguma maneira, guiem as nossas ações, mesmo quando não conseguimos ter toda a informação necessária para entender os sistemas com que estamos a lidar e mesmo perante situações de imprevisibilidade, de dúvida, de insegurança. E muitas vezes as ações que são geradas com a prática deste tipo de pensamento são ações muito simples. E este é um grande desafio para a própria gestão desta pandemia, em que a gestão da pandemia está a ser feita também, acima de tudo centrada nos sintomas, centrada nos eventos, mas não centrada nos processos que mantêm estes eventos e estas manifestações e, portanto, muito provavelmente, a maior parte das estratégias que nós estamos a adotar para gerir esta situação vão gerar outro tipo de situações, até porque elas estão a tentar impedir uma mudança que, se calhar, tem que acontecer e que é uma mudança mais profunda ao nível dos processos que organizam a nossa relação com o mundo natural. Mas isto para dizer que as práticas que gerem, que são geradas a partir de um pensamento mais complexo, dito mais congruente com o mundo natural, na realidade podem ser muito simples, mas atendem a processos que são críticos e que, portanto, podem levar depois a uma reorganização toda a matriz de relações que sustenta, enfim, uma determinada parte do mundo na qual nós estamos interessados. E eu terminava só com recordar uma frase, uma citação que eu gosto particularmente do Alfred North Whitehead, que diz E é através do abraçar, efetivamente, os processos da complexidade que nós, às vezes, conseguimos gerir e encontrar soluções que são relativamente simples, mas não simplistas. Eu fico por aqui. Muito obrigado, Ana. Passamos então a palavra agora já à fase do comentário. Passamos então à Irina Castro. Obrigada à Rita, à Joana, em particular à Joana. Joana, brevíssimo. E à Ana, pelas vossas falas, pelo vosso contributo e pelas diferentes discussões que as três, de alguma forma, trazem, e as diferentes abordagens que as três trazem a este tema. E obrigado ao Hugo e ao Nessus por me terem convidado. Eu vou abrir o meu comentário de uma forma que também já é minha característica, com uma pequena provocação ou uma coisa que a Rita disse logo do início da apresentação dela. A Rita fez ali uma relação que eu considero demasiado rápida e pouco explicada e, portanto, também gostaria de ver isso depois refletido na resposta da Rita, que dentro da noção de ancestralidade se poderia dizer que, de alguma forma, Darwin consolida as visões e as cosmovisões indígenas. Eu estou em total discordância com esta perspectiva da Rita, por dois motivos, aliás, por dois motivos muito simples. Um é que, por um lado, dizer que Darwin consolida a cosmovisão indígena é retirar, é histórico. E, portanto, do meu ponto de vista vai contra os princípios da própria teoria da evolução, que é colocar história e historicidade nos processos biológicos. Por outro lado, que as cosmovisões indígenas, e eu não sei muito sobre elas, eu admito as minhas limitações e das que eu mais tenho em contacto são as do espaço meso-americano, são sobre a criação da vida. E Darwin, tal como Kropotkin e tal como a maior parte dos pensadores da teoria da evolução, ou teoria evolucionista, não falam sobre a criação da vida, falam, sim, sobre a manutenção da vida. E, portanto, se nós possamos encontrar alguém dentro do modelo, digamos, de ciência moderna ocidental que se pudesse mais aproximar das cosmovisões indígenas, seria provavelmente Aline Margulis, no seu conceito de simbiose e do trabalho que ela própria faz, depois, mais tarde, com Lovelock, sobre Gaia. Pronto, também preparamos discutir os princípios de Gaia e essa metáfora, ou não metáfora, que Lovelock e Margulis construíram, acabaram por construir juntos. E porque é que eu penso que este debate é importante, efetivamente, de ser bem enquadrado e ser historicizado? Porque direcionar isto de forma histórica também implica que não consigamos ver, através dos processos de interligação ou das redes complexas de ligação, ou das noções de coevolução, como é que se explica, na verdade, toda a evolução? Porque, na verdade, estas formas, a coevolução não explica por si toda a evolução. Para existir numa coevolução tem que existir um princípio de concordância entre a escala do lugar e do tempo. E o que eu acho que é engraçado que os zoonoses, de alguma forma, nos trazem, é que elas baralham esta noção de escala de espaço e tempo. E as variações entre indivíduos, nós sabemos que as variações entre os indivíduos podem alterar qualitativamente os processos das interligações. E sabemos que, muitas das vezes, estas interligações podem ser, na verdade, artefactos de efeitos indiretos de espécies que estão ocultas à nova forma como nós estamos a analisar. E, aliás, isto é uma das coisas que o trabalho do grande ecólogo Van Der Merre nos traz, quando ele estuda os proto-usuários, que toda a gente achava que as interligações dominantes eram uma competição e ele, efetivamente, mostra que não. Porque havia outras espécies ocultas a agir e, portanto, a relação de competição era, na verdade, um artefacto e não a lei que os geria e que os fazia evoluir. E, portanto, eu acho que este, eu acho que trazer, aportar para esta discussão toda uma outra biologia que tem sido feita, principalmente no século, desculpem, na década dos anos 70, dos anos 80, que eu admito que, entretanto, se foi perdendo. É mais interessante hoje em dia para percebermos, efetivamente, a emergência destas novas zoonoses, destas novas doenças infecciosas. Outra ideia que eu gostava de desafiar também era esta noção, e isto é um desafio às três oradoras, esta noção de que as zoonoses vêm, de alguma forma, de um selvagem ou de um silvestre. Sim, poderemos trazer esta questão para este caso particular talvez do Covid, mas a realidade é que nós sabemos que grande parte dos patogénicos e maior parte das doenças que hoje em dia existem são situações evolutivas em contexto de produção. Portanto, em contextos altamente humanizados, não selvagens, vêm das fábricas, vêm de plantações, vêm de produção e vêm de escolhas acima de tudo. Vêm da escolha de não ter sistemas nacionais de saúde, vêm da escolha da exploração, vêm da escolha da mineração. E portanto, a zoonose, eu acho que esta zoonose, eu acho que o que é importante que nós trazemos para este debate é que as zoonoses hoje em dia são escolhas. Não foram coisas que aconteceram, são escolhas. Não estou a dizer que sejam escolhas de toda a gente, não é a escolha da larga maioria, mas é uma escolha. Ter zoonoses é uma escolha. Relativamente à fala da Joana, a Joana realmente disse uma coisa que é um dos, levantou um tema engraçado, um debate interessante, que é um debate que o Rob Wallace também traz em todos os seus livros e capítulos, que tem a ver com como é que nós então nomeamos estas zoonoses, que nomes é que nós lhes damos. Chamamos-lhe o vírus chinês, não lhe chamamos-lhe o vírus americano, chamamos-lhe o vírus indonésio, chamamos-lhe o vírus francês, como é que nós lhe chamamos. Isto efetivamente é um problema do ponto de vista da organização epidemiológica global, que há, de certa forma, uma necessidade de encontrar um local de origem. E esse local de origem é importante. Admito que existe esse debate e existe essa carga que na verdade procura que seja, é uma carga que promove a xenofobia, é uma carga que promove o ódio sobre o outro, que tira se calhar o foco do debate, mas de alguma forma aquilo que os epidemiolistas críticos, e o Rob Wallace é um deles, há uma necessidade de localizarmos o vírus no seu round zero, por assim dizer. E, portanto, a minha pergunta para a Rita, para a Joana, que é a pergunta que o próprio Rob Wallace se faz, mas também ainda não se conseguiu, ele próprio não se resolve, e eu também tenho esta curiosidade, a pergunta é, poderíamos então nomear estes vírus com base nas empresas que dominam a forma de produção sobre as quais eles são, eles emergem? Poderíamos, por exemplo, dizer que este coronavírus na verdade é um vírus da Smithfield, ou um vírus da Tyson? Porque na realidade aquilo que nós nos vemos é, a questão não é a China, a questão é a forma, é o modelo neoliberal, foi a abertura neoliberal chinesa, ou um modelo de produção vertical, e à entrada de empresas norte-americanas, e capital norte-americano e à forma de produção verticalizada. Portanto, esse realmente é o problema, e portanto, se nós formos à origem, a origem está na Smithfield e na Tyson, e em outras empresas, portanto, se calhar gostava que a Joana me refletisse um bocadinho se seria possível nomearmos estes vírus, não com base nas suas geografias, mas com base, efetivamente, nas empresas que estão por detrás das formas dominantes da produção que estão na base da emergência destas doenças. Um comentário para a Ana. Eu gostei muito da fala da Ana. A fala da Ana faz-me muito lembrar o Peter Taylor, o falecido professor, amigo, teórico, foi uma das pessoas que chegou a dar uma das nossas aulas inaugurais no SES, e ele tem, ele era ecólogo também, tem teorias deliciosas sobre a teoria da complexidade, heterogeneidade e como lidar, acima de tudo, com ela no campo do ensino, e ensinar-nos a lidar com a heterogeneidade e complexidade. Acima de tudo, o Peter usa muito o conceito da heterogeneidade, não tão o da complexidade, mas o da heterogeneidade. E eu, se calhar gostava então de contribuir para o teu debate, trazendo um bocadinho este aporte do Peter Taylor. O Peter, quando falamos sobre os modos de organização do nosso pensamento, e aqui eu digo pensamento enquanto cientistas, e aqui poderíamos dizer enquanto cientistas sociais de interligação com as ciências naturais, que nós, enquanto investigadores, o que nós fazemos é, de alguma forma, estabelecer os conhecimentos e desenvolvermos as nossas práticas com base em escolhas, com base em escolher e mobilizar recursos e, portanto, nesse sentido, a nossa prática é sempre, de alguma forma, uma construção heterogénea. E o trabalho do nosso trabalho, os resultados do nosso trabalho científico são aceitos porque, tendencialmente, eles recorrem a recursos que já estão pré-estabelecidos e pré-determinados. Qual era a questão que se levantava e com que se debruçava o Peter nesta altura? É, porque é que então é tão difícil alterar as práticas, portanto, porque não é só uma questão de querermos ou de imaginarmos que estamos, ou de queremos muito que as coisas mudem, temos que ver que recursos é que nós temos à nossa volta e, portanto, temos que saber mobilizar-nos. E, portanto, o desafio que o Peter nos trazia na prática do pensamento era também percebermos o quão difícil é alterar as nossas práticas e, portanto, o quão difícil são estas relações que já estão estabelecidas e que nos permitem mobilizar estes recursos, ao mesmo tempo que ele considerava que elas estavam também em contradição e, portanto, nessa contradição seria possível efetivamente encontrar formas e recursos alternativos. Um dos caminhos que o Peter apontava, que eu acho que também é um… eu acho que a Ana não falou diretamente sobre este conceito, mas penso que será muito próximo, que é a noção da reflexividade. não sei se… que é essa noção de reflexividade, essa noção da nossa própria agência enquanto cientistas, a nossa agência sobre a construção do conhecimento e sobre a agência na construção do nosso trabalho. Mas isto implica uma coisa muito importante, que é um processo de desalienização. Porque, na verdade, eu tenho trabalhado muito sobre isto e tenho escrito algumas coisas sobre isto e tenho estado a explorar isto, que é exatamente a forma como nós cientistas dificilmente nos conseguimos considerar enquanto uma classe de trabalhadores. E, portanto, enquanto classe de trabalhadores sujeitos às mesmas regras de alienação a que estão as relações capital-trabalho. E, pronto, gostava só de trazer esse debate também à Ana e deixar um apelo às três, porque na ideia da coerência, na ideia da reflexividade, na ideia do interpretar, eu estive sendo muito marxista neste aspecto e a seguir mesmo muito, muito, muito aquilo que Marx disse, que a nossa função principal é a melhor que enquanto são principal. E, portanto, a minha última pergunta para as três é da vossa interpretação. que transformações é que vocês acham que são possíveis e que podem trazer com os vossos trabalhos? Era isto. Obrigada. Muito obrigado, Irina. Força, Rita. Obrigada, Hugo. Bem, e desde já dar parabéns a todas as oradoras e intermediárias, intermediantes no processo. Acho que é um debate fantástico e muito a tempo, porque, digamos, aqui dos pés do mundo real, não da aurora boreal, não é? Mas da realidade que está por trás, toda esta complexidade está reduzida a dois grupos, que é usar ou não usar máscara. Portanto, basicamente, é bastante assim que o papel de cidadania acabou por ser enquadrado, não é? E, para mim, uma das coisas que me surpreende é como é que, quando reduzidas só a duas opções, há tanta criatividade. Ou seja, há tanto que dizer sobre usar ou não usar máscara, as razões, a ciência... Eu tenho sido convidada para grupos no Facebook fabulosos sobre a ciência do Covid-19, em que, basicamente, a única coisa que se quer é discutir teorias conspirativas que apoiem porque é que não é preciso máscara. Portanto, há de tudo, não é? Quando só há duas opções. No entanto, aqui já foi falado um pouco de um longo percurso e de um longo caminho que vai desde não só o surgimento do vírus, mas do seu encontro connosco, com os nossos corpos. Esse caminho longo faria com que houvesse muitíssimas intervenções possíveis e muitíssimas disciplinas envolvidas e muitíssimos profissionais envolvidos que, de facto, não iam pôr as coisas só nestas duas opções e nesta responsabilização individual onde nós estamos. E eu aqui tenho de buscar um bocadinho também ao meu passado, que é uma relação com o HACCP. Portanto, o HACCP, para quem não sabe, foi aquilo que, supostamente, foi usado pela ASAI e por todas as lógicas de segurança alimentar e de prevenção e higiene alimentar. Há de náuseo, não é? Até o ponto do absurdo, que, basicamente, aplicaram regras utilizadas para a segurança alimentar na comida dos astronautos ou pica no chão e à cabidela, não é? Portanto, basicamente foi isso. Mas há algumas coisas interessantes, mesmo assim, que nós podemos aprender, penso eu, dessas abordagens do HACCP, comparativamente às pandemias, nem que não seja a reflexão total das suas ausências. Portanto, antes de mais, HACCP quer dizer Hazard Analysis of Critical Control Points. É uma metodologia para que as coisas fiquem seguras que, basicamente, assume nisto que é há vários pontos críticos ao longo de uma cadeia de sistemas complexos onde se podem fazer intervenções. E interessa identificar quais são esses pontos críticos. E interessa mais identificar quais são esses pontos críticos e fazer intervenções preventivas do que estar a lidar com as consequências das coisas. Que foi isto que chegou ao absurdo de nós estarmos a prevenir e querer ter comidas tão seguras que a sua, digamos, possível capacidade de causar dano já nem sequer era comprovada e nem sequer era necessário. Portanto, nós aqui invertemos completamente o bónus. Portanto, não é preciso nenhum tipo de lógica de HACCP para prevenção de pandemias. A única coisa que, onde fica o único ponto crítico, digamos, onde é focada a nossa responsabilidade, é o que está na cara. E outras disciplinas, portanto, nós aqui falamos de, ou seja, as pessoas que falaram, falaram de áreas críticas para nós entendermos isto, não é? Psicologia, biologia e antropologia. Mas, por exemplo, áreas com que de alguma maneira provavelmente todas nos interceptamos como a geografia poderiam ter um papel absolutamente fundamental para lidar com a pandemia. Quer dizer, a pandemia, mais uma vez, como o vírus se propaga, não é? Necessita uma compreensão do espaço. Necessita uma compreensão dos obstáculos. É essa cadeia de transmissão. E, para mim, por exemplo, é uma das campeãs da ausência do debate. Excetuando uma ou outra situação com os cercos sanitários completamente falhados, arrumou-se logo para canto, não é? E, digamos, que nos deixaram, vamos, vou usar uma expressão, deixaram-nos, a nós, humanos, nus, no encontro com o vírus e a única roupa possível é uma máscara. Portanto, não há outras roupas, não há outras máscaras, não há outras relações sociais, não há, tipo, ser, estar, tempo e espaço. Portanto, tudo isso é colidido e aniquilado só para chegarmos até este ponto. Portanto, só para salientar que, de facto, discussões deste género parecem fundamentais porque elas trazem algumas coisas que estão a ser totalmente arredadas para canto, como se não tivessem nada que dizer para nós lidarmos com aquilo que estamos a lidar agora. Portanto, esta é algo, de facto, que gostava de salientar. Depois, gostava de salientar 13, sim, duas ideias, na verdade. Estou aqui a ver duas ideias centrais. Falou-se muito na emergência, portanto, e na questão da relação da complexidade com a emergência. Mas mais raras vezes se fala, e a Irina aqui vai me poder ajudar mais se quiser, na subsunção. que essa é que não é falada. Portanto, a subsunção, para mim, eu descrevo-a como aquela versão do Woody Allen, do leão, do conto do leão e do cordeiro, que é o leão e o cordeiro poderão deitar-se juntos, mas o cordeiro não vai dormir lá muito bem. Portanto, e eu considero isto absolutamente fundamental para nós entendermos o que é que podem ser processos de subsunção de seres em sistemas complexos? Quem é que vai ser silenciado? Quem é que vai perder propriedades ontológicas? Não só como é que elas se ganham, mas como é que elas se perdem, não é? E como é que nós depois podemos fazer frente a essas perdas que resultam da complexidade? Portanto, gostava de ter um pouco de reflexão sobre isso, não é? Porque a emergência parece que é sempre mais, não é? Ou seja, é sempre mais coisas, mais dinâmica, mais... É uma coisa muito positiva, ou pelo menos pode ser vista como positiva. O contrário, não é? Já não é assim tão positivo. E o outro ponto, também aqui central, é de facto essa questão da coerência, mas também a questão dos limites, da separação e dos limites. Porque, que no fundo vai estar relacionado também com o problema de subsunção, talvez. É que nós vivemos num mundo completamente incoerente. E como a Ana mencionou muito bem, quando nós estarmos na serra e saímos lá para fora e vemos as estrelas, se calhar podemos lembrar-nos de outras coisas. Por exemplo, de como o tempo é construído em relação com as estrelas. De como o tempo reflete o nosso movimento, que é ele que marca as horas e os segundos. Quando nós vemos as coisas a rodar no céu, todas menos uma, que é Polaris, não é? Essa marca de constância e de dinâmica e de movimento era, de alguma maneira, o que se calhar nos fazia sentido de termos um dia estruturado em horas. De termos um dia e uma noite. De termos calendários, estações do ano. Só que nós permitimos ignorar isso e esquecer isso à custa de separações. À custa de limites. Nós realmente não podemos estar sempre em contacto com o mundo e em continuidade com o mundo. Nós somos fortemente penalizados se o fazemos. Aquilo que nos estão constantemente a pedir é que quando umas partes caem tem de ser resiliente. E o resiliente é nós conseguimos subsistir e sobreviver àquilo que são as agressões do mundo onde estamos. O que obviamente coloca, distorce ou cria um pensamento novo para lidar com a complexidade. Gostava só de acabar com uma nota que é, para mim, não há nada mais exemplificativo da complexidade do que o que a Joana estava a fazer. Portanto, eu também já estive aí, ou seja, total empatia e solidariedade com a questão de amamentar crianças em público. Especialmente em eventos académicos. Eu estou lá, já estive, estou lá e espero não voltar a estar porque só quero ter uma filha, mas ou seja, nada contra, tudo a favor. E acho que esse ato disse tudo. Ou seja, o ato de, ah, é que eu planeei que isto não acontecesse. Ou seja, eu fiz tudo aquilo que podia para retirar, digamos, este momento aqui da hora da conferência, não é? Mas, que se a ti se não deu, não é? E então o não deu é todo um corpo que é invocado a ter de trazer isto para presença durante esta conferência online. É aqui que se vê a diferença que faz ser mulher, a diferença que faz ser mãe, a diferença que faz amamentar. E tudo isto são opções, quer dizer, a Joana poderia não amamentar, a Joana poderia ter cancelado a, não é, a conferência e ter ido para outro papel. Mas nós estamos continuamente, mais uma vez, a ter uma colisão de espaços. A termos de fazer coisas que fazíamos numas esferas, a fazê-las noutras, a jogar entre, mais uma vez, a nosso ganhar ou perder roupa, mediante as vulnerabilidades do nosso corpo e mediante os imperativos que surgem. E naquele caso, o que a Joana deu prioridade foi ao imperativo de mamar e de alimentar uma criança que pede. Só que, este imprevisto, não é? Se olharmos para a conversa da Rita que começou a explicar-nos sobre os mamíferos e a evolução, na verdade não é assim tão imprevisto. Ou seja, não é imprevisto que uma mulher vá, à partida, se tudo correr bem, poder amamentar uma criança. O imprevisto surge quando? Quando há um aqui e um agora dissecado, não é? Em que nós perdemos, mais uma vez, margem de manobra para poder fazer as coisas de maneira diferente. Ou pelo menos naquela circunstância onde nós estamos, não é? que, de alguma maneira, vai constrangir e colidir a capacidade que nós temos de responder a outros seres. E, portanto, fico-me por aqui para não estender muito mais e ouvir de vós, obviamente, os comentários que considerarem serem relevantes para a continuação da conversa. Força, então, às nossas oradoras, os comentários às perguntas da Irina e da Rita Serra. Se quiserem, mantenham a ordem inicial das apresentações por facilitação. Ok, então, se calhar não vou conseguir falar tudo porque senão íamos ficar aqui mais outra meia hora ou mais. Mas, se calhar, pegava naquele conceito que a Joana deixou na sua comunicação, que eu também abordei sem o nomear, que é o conceito do One Health, uma saúde. Portanto, esta ideia de que a saúde humana, a saúde dos outros animais e a saúde dos ecossistemas estão interligadas e, portanto, atuar num lado vai necessariamente provocar algum tipo de efeito mais ou menos imprevisível um no outro. Também, por causa desta ideia de desaparecimento ou de ausências que a Rita trouxe e também algumas questões levantadas pela Irina, isto é tudo muito complexo, portanto, a ideia do One Health, uma saúde, é mesmo trazer todas as possibilidades, todos os conhecimentos, neste caso mais focados em conhecimentos científicos, mas trazer economistas, sociólogos, historiadores, geologiógrafos, biólogos, veterinários, médicos, portanto, trazer para a discussão, criar centros verdadeiramente interdisciplinares para tentar, com as diferentes visões e os diferentes conhecimentos e até as diferentes formas de pensar e de olhar para um problema, tentar abordar. Porque a questão é que o que nós chamamos de realidade são muitas realidades, não é? E nós nunca vamos conseguir, não podemos ter a pretensão de conseguir olhar para esta realidade ou para a realidade que eu vejo, se calhar é diferente da realidade que a Ana vê ou que a Joana vê, por tudo, pelas nossas sensibilidades, pelos nossos conhecimentos, pela bagagem académica que trazemos. E o que eu tentei trazer foi aqui mais a visão da parte da biologia, claro que, como a Irina disse, tudo muito condensado, porque são temas, todos eles individualmente são muito complexos também, ou trazem muitos conhecimentos e, na verdade, não ficam fechados na biologia, portanto, há muitos conceitos na teoria de evolução que já são encontrados nas mais diversas áreas científicas. E tal é o Mauro, que eu conheci o Mauro, que é arquiteto precisamente por causa destas extrapolações. Portanto, quando eu falo em coevolução e me centro na relação parasita-ospedeiro, é porque estamos agora a falar num parasita que encontrou um novo hospedeiro que somos nós e que nos trouxe estas alterações todas até chegarmos aqui a esta conversa. É um entre vários processos evolutivos possíveis. Irina, se eu falei que o Darwin consolidou as cosmovisões, foi gaguejo de estar online, ainda por cima assim, em direto online. Não era isso de todo o que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que esta ideia de ancestralidade proposta por Darwin não era nova. Esta ideia de relações, de interligações entre o ser humano e as restantes criaturas não é uma novidade em si, embora seja uma contribuição muito importante de Darwin. Portanto, aqui a questão nem era tanto focar na criação da vida versus diversificação da vida. E pronto, eu discordo um bocado contigo sobre a importância da Darwin Margolis, mas isso poderá ser para outra altura. Mas queria falar mais centrado nesta ideia de que estamos todos relacionados. E eu só fui buscar as outras cosmovisões também porque gosto muito, mas isto já é um gosto pessoal, gosto muito das representações da árvore da vida e, na verdade, os estudos genéticos, que é onde eu me situo, de onde eu posso falar mais à vontade, que na minha outra vida académica era o que eu fazia, fazia genética populacional, e, portanto, estas representações evolutivas entre espécies também começaram no início por ser árvores, com o seu tronco e depois as ramificações, mas depressa com o avanço das tecnologias e com o conhecimento de mais informação genética, até chegarmos a este ponto em que estamos agora, em que conseguimos sequenciar um genoma inteiro de um indivíduo, rapidamente se ramificou. E a ramificação é também ela uma representação muito interessante de todas estas interligações. Embora esteja reduzida numa área filogenética, reduzimos as ramificações às identidades genéticas, mas depois se as transpusermos para realidades como esta, que deu origem à pandemia, podemos ali encontrar metáforas para os diferentes sistemas, onde é que entra os sistemas culturais, tanto aqueles modos de vida daquela localização, onde é que entram as diferentes, ou até a história das relações entre as espécies que estão ali a interagir, onde é que entram as tais pressões económicas deste modelo capitalista, extrativista que está a influenciar, tanto as tais escolhas, sim, são tudo escolhas mais ou menos conscientes, nós fazemos escolhas. Portanto, acho que não poria hierarquias no tipo de conhecimento que se traz aqui, o que é que é mais ou menos interessante a referir, eu acho que todas as diferentes disciplinas académicas e todos os diferentes modos de olhar para esta realidade multifacetada e tentar dar a sua leitura são bem-vindos e podem nos ajudar a tentar criar uma imagem 3D desta realidade. Já não me lembro se foi a Irina, se foi a Rita que perguntou que contributos é que nós podemos dar. Bom, eu estou a tentar ir pelo caminho da pedagogia, da educação, tentar levar este tipo de conversas às escolas e falar com as crianças e tentar perceber que tipo de mensagens ainda se continuam a passar nas escolas, mesmo naquelas chamadas ecoescolas em que ainda ultram, simplificam estes problemas, não é? Muitas vezes reduzem as nossas intervenções à reciclagem e ainda continua a ser a grande bandeira. Portanto, não há pensamento crítico nas escolas, mesmo aquelas que, à partida, porque recebem esse selo da ecoescola, nós esperaríamos encontrar um tipo de abordagem destes problemas um bocadinho mais aprofundada. Eu não sei exatamente quais são os próximos passos. não sei mesmo, porque se escolho ir por um lado pensar, mas se calhar fazer ao contrário ou pensar numa outra perspectiva é que seria mais funcional. Mesmo falar nisto de criar redes e políticas colaborativas e participativas, uma coisa é nós propormos este tipo de abordagens, outra coisa é consegui-lo na prática. Eu estou ao mesmo tempo a participar num congresso da Associação Europeia de Ciência Cidadã e lá tem-se discutido muito que às vezes são as próprias comunidades que não querem intervir, que acham que isto é coisa de cientista. Não, vocês é que sabem, vocês é que estudam, vocês é que decidem. E portanto, acho que tudo é muito mais complexo e tem muito mais dimensões do que aquelas e mais imprevisibilidade do que aquelas que nós esperaríamos, muitas vezes, até quando estamos a tentar exercitar um bocadinho o pensamento complexo. Estava-se então à Joana apelando à vossa capacidade de síntese para ainda que tentarmos fazer algumas rondas de questões. Obrigada a todos pelas palavras de apoio em relação ao que estava a acontecer em várias... Às várias coisas que estavam a acontecer ao mesmo tempo quando a minha intervenção. Muito obrigada pelo apoio. Agora, em relação... e obrigada à Irina e à Rita pelos comentários. Bom, a Ana e à Rita Campos, claro, por partilharem este momento comigo. Então, eu vou tentar só responder algumas coisas, também porque não me consegui concentrar muito bem em tudo o que foi dito, na realidade. Mas em relação às zoonoses serem preponderantemente de origem animal relacionada com a produção intensiva, eu estou completamente de acordo, não é? Nós temos visto isso também nos últimos anos, nomeadamente na Europa, em contextos europeus e norte-americanos. e estou completamente de acordo em relação a essa ideia. Em relação à ideia de que a zoonose é uma escolha, eu concordo neste campo, não é? No campo da produção intensiva, sendo que aqui escolha não será uma escolha democrática, será uma escolha imposta, não é? Alguém escolheu. Portanto, é uma escolha limitada a uma esfera, a um círculo de poder, mas ainda assim uma escolha de alguns. Agora, de facto, parece haver zoonoses que não são de toda uma escolha, ou seja, não parte... E eu vou juntar esta parte de, em alguns casos, a zoonose não ser de toda uma escolha, à pergunta de como nomear os vírus, estes vírus, não é? Que eu acho que é uma pergunta sobre a qual eu nunca tinha pensado e acho muito relevante, porque a forma como nós nomeamos as coisas, de facto, constrói o mundo, não é? E acho muito interessante essa pergunta. Agora, juntando a ideia de que a zoonose nem sempre é uma escolha com esta questão de como nomear os nomes e se deverão ser nomes de empresas, eu vou trazer o pouco que eu sei, eu estou aqui a arriscar entrar num terreno que não conheço bem, mas o exemplo do Ébola na África Ocidental e o exemplo de um artigo que eu já li há muito tempo e vi uma apresentação do James Fairhead, que foi à aldeia no norte da Guiné-Conacra, que teria sido o sítio de origem, vai, não é? Onde o primeiro caso foi identificado e havia todo um discurso de background com bastante força de que o Ébola teria sido consequência da desflorestação na África Ocidental, não é? Que aqui a desflorestação tem outro enquadramento, estamos a falar de uma paisagem em que a maior parte dos intervenientes na paisagem são pequenos agricultores e, portanto, quando se está a culpar a desflorestação, está a culpar-se a agricultura de subsistência inerente a esses... não, para o caso do Ébola, apenas para o caso do Ébola na Guiné-Conacra. E o que o James fez foi ir a este sítio e fazer uma análise histórica das florestas na região. E o que ele tem, de facto, é um aumento da área de floresta nessa zona. Ou seja, temos que admitir que, em alguns contextos, a coexistência tem riscos. E eu própria vivia em várias casas onde os morcegos entravam e estavam lá à noite, não é? Portanto, isto só... eu não quero retirar importância à ideia de que temos que repensar as formas de coexistência no Norte global. O que não quer dizer, não é? Que as zonas sejam de toda uma escolha e, por não serem de toda uma escolha, é que também temos que ter em conta que é necessário criar condições de saúde e de acesso universal à saúde e de combater as desigualdades também porque, em alguns casos, as zonas não são uma escolha. Portanto, era só este apontamento. Claro que isto tem... é só uma opinião que me ocorreu agora em cima do acontecimento. Pronto, agora, em relação a nomear os vírus com nomes de empresas, eu acho ótima ideia. Para aqueles que têm a ver com as zonas que decorrem da produção intensiva, eu acho que faz todo o sentido. Em relação ao poder transformador dos nossos trabalhos, é uma pergunta que eu me questiono muitas vezes. Acho que há coisas que eu faço que não têm nenhuma capacidade de transformação, infelizmente, além de um círculo restrito, talvez, ou de mim própria, enquanto que sempre que entrei em processos mais participativos, eu acho que há sempre um potencial de transformador para todos aqueles envolvidos de formas até imprevisíveis. Ou seja, nunca sabemos como é que vamos estar quando o processo acaba, não é? Pronto, eu acho que fico por aqui. Obrigada. Está bem, quantas horas temos? Porque foram levantadas tantas questões. Eu vou tentar não responder a tudo porque não posso, mas deixar aqui algumas questões que possam eventualmente alimentar um bocadinho mais a conversa a seguir. Eu queria só fazer aqui uma anotação, porque eu disse que eu falei e usei a expressão complexidade com receio, precisamente porque ela é interpretada de formas muito diferentes, não é? E eu volto a referir que quando eu falo de complexidade não falo de coisas que são complicadas ou difíceis ou imprevisíveis. Falo de fenómenos. A complexidade é um conceito naturalmente relativo, primeiro, porque algo é mais ou menos complexo relativamente a outra coisa e relativamente à posição de um observador. E, portanto, a complexidade do próprio observador faz parte da definição de complexidade. Eu não tenho tempo para falar sobre isto, mas isto até para pegar numa pontuação da Irina sobre a questão da reflexividade. No quadro que nós temos avançado com propriedades do pensamento complexo, a complexidade do observador é uma dimensão fundamental e a reflexividade é uma propriedade fundamental também dessa complexidade, como ingrediente para os próprios processos de emergência ao nível de pensamentos. E vos queria fazer também uma anotação de que quando falo de complexidade falo então da capacidade de diferenciação dos fenómenos, da capacidade de integração e, efetivamente, de emergência. Para fazer aqui uma pontuação relativamente a um comentário da Rita de que quando falamos de emergência não falamos necessariamente de mais, não é? E a emergência pode implicar a subsunção ou pode implicar o desaparecimento de determinadas dimensões que organizam a nossa realidade. A emergência implica uma transformação qualitativa que não pode facilmente ser explicada pela redução a uma simples causa e que não pode ser explicada apenas pelas propriedades das componentes de um sistema que existiam antes de uma qualquer transformação. E, portanto, o fenómeno de emergência significa que há coisas que acontecem, efetivamente, que se nós tentamos explicar a partir das peças, se quiserem, que existem no mundo, ou das peças que lá estavam, não vamos conseguir entender. Porque a transformação que acontece, acontece devido à interação não linear e à natureza da relação entre essas peças. Há um salto qualitativo. Portanto, a emergência implica uma transformação qualitativa, implica novidade, implica criatividade, implica, como eu disse, qualidades diferentes. Há um artigo relativamente antigo, acho eu, do R. W. Anderson, que é intitulado More is Different. E que apela um bocadinho a esta noção de emergência como associado a transformações qualitativas. Há bem mais, não é necessariamente mais, mas às vezes é diferente. Que transformações são possíveis? Eu queria só sublinhar que quando nós falamos de relações, e temos falado muito de interdependências e de relações, e de que o nosso vocabulário para falar de relações é ainda, eu acho, na generalidade, muito limitado. E a gente tem tendência. Por um lado, há diferentes worldviews, se quiserem, associadas à maneira como falamos de relações. E quando eu comecei a minha intervenção, tentei apelar a uma visão do mundo ontologicamente relacional. Ou seja, em que a relação não é algo que eu acrescento às coisas, é algo que constitui as coisas e que, simultaneamente, é constituído por elas. E, portanto, naturalmente tudo está relacionado neste mundo. A questão não passa por perceber se os fenómenos estão relacionados, ou se os elementos do mundo estão relacionados, mas como estão relacionados. E qual é a natureza das relações, que as páginas tantas configuram uma determinada realidade e que permitam que um determinado estado se sustente. E aquilo que acontece, efetivamente, quando nós falamos de complexidade, é que há vários estados possíveis, sempre. E que há possibilidade de transições, às vezes há flutuações, e temos sistemas que são dinâmicos, efetivamente, e a mudança é a norma, não é a exceção. A transformação é constante, mas temos, por vezes, transformações que são críticas e que geram, efetivamente, estados qualitativamente diferentes. E a questão está em perceber como é que os diferentes elementos que acompanham uma determinada realidade estabelecem, efetivamente, determinado tipo de relações, é a natureza das relações que leva a esta transformação qualitativa e que a sustenta. Porque há, efetivamente, flutuações num sistema. Ele experimenta vários estados e esta é parte da maravilha do mundo natural, não é? Que, efetivamente, é este dinamismo, efetivamente, que nos oferece opções. É a diversidade, é a flutuação, é o facto de nós termos diferentes comportamentos em diferentes alturas que, num determinado momento, podem ser fixados, se quiserem, ou estabilizados por uma rede de relações. Portanto, quando nós pensamos que transformações são possíveis, todas, mas que transformações são prováveis e que transformações queremos e que tipo de escolhas estamos dispostos a fazer para que os nossos contributos permitam determinado tipo de transformações, essas é que são as grandes questões. E a questão, para mim, é como é que nós temos, de facto, como é que nós temos a organizar o nosso pensamento em torno destas questões de uma forma que permita com que este próprio pensamento tenha propriedades emergentes, com que nós consigamos ver caminhos alternativos que não conseguimos ver à partida, e até quanto é que nós estamos dispostos a abraçar um tipo de pensamento que não tem um estado final pré-definido. Porque os processos evolutivos não são assim também, não há um estado final pré-definido. Há bifurcações, há transformações qualitativas, há várias opções que se vão apresentando a partir de diferentes configurações de relações. E as nossas formas de pensamento estão dominantes, estão obcecadas com a ideia de controle e com a ideia de resultado, com a ideia de nós atingirmos um determinado resultado. Então eu diria que transformações mais desejadas podem passar primeiro por nós termos dispostos a aceitar a incerteza, a aceitar a ambiguidade, a aceitar esse processo dinâmico e aprendermos a pensar nesses mesmos termos. Conscientes de que as nossas limitações estruturais vão bloquear determinados tipos de alternativas, mas percebendo precisamente como é que nós conseguimos gerir a nossa relação com o mundo para que o próprio mundo nos informe e nos ajude a ultrapassar as nossas limitações estruturais. E aqui a complexidade do próprio observador naturalmente e a reflexividade neste processo. A informação não é algo que existe por si só, a informação é produzida em mim, é produzida como uma reação interna nos meus próprios processos auto-organizativos ao mundo exterior. A questão é como é que eu me organizo para permitir com que eu própria consiga gerar determinada informação e que as minhas práticas gerem informação que seja pertinente para outros elementos deste sistema. Eu não tenho tempo, como disse, para falar daquilo que eu considero que ser as propriedades de um pensamento complexo, mas falamos de como é que nós conseguimos com que o nosso pensamento seja estruturalmente complexo, que ele esteja suficiente variedade, que ele tenha suficiente conectividade, que ele tenha suficiente recursividade para, de alguma maneira, ser congruente com esta complexidade do mundo, até que quanto é que nós conseguimos com que o nosso pensamento tenha a complexidade dinâmica que o mundo tem, que atenda a processos mais do que a estados, que seja capaz de gerir as suas próprias transformações, que atenda a diferentes escalas temporais. Nós falamos, Rita falou um bocadinho de espaços, mas a questão da temporalidade é particularmente importante, porque a questão é onde é que nós vemos as mudanças em que escala, e nós temos uma das características, por exemplo, destes fenómenos emergentes é que efetivamente há fenómenos, há propriedades emergentes que mudam mais lentamente do que mudam o nível das componentes, onde há aqui flutuações constantes que depois são selecionadas ou não pelas relações com os outros componentes do sistema. É até que ponto, que tipo de causalidade e que tipo de modelos de explicação causal é que nós estamos capazes de abraçar, e a maior parte dos nossos modelos são modelos lineares. E nós continuamos, e aqui para responder à provocação da Irina também, da nomeação deste tipo de situações, eu pergunto porquê nomear? Porquê a nossa obsessão com encontrar estes nomes? Isto tem a ver com um modelo de base que procura efetivamente encontrar explicações, encontrar causas, encontrar culpados. E este é um tipo de pensamento que provavelmente do ponto de vista da gestão, dos efeitos destas crises, se quiserem chamar, no nosso mundo, são menos úteis do que outras. Bom, eu não tenho tempo de, não vou tirar o resto de tempo que temos para a discussão. A questão é, há diferentes transformações, há diferentes estados possíveis. Não acho que nós não temos abraçado, quando eu falei do mundo natural, falei que há formas de organização do mundo que nós podemos, de alguma maneira, tentar mimetizar com o nosso pensamento. e que, se calhar, eles vão ajudar-nos a encontrar respostas que nós, nesta altura, não conseguimos antecipar e, acima de tudo, encontrar perguntas que nós, nesta altura, não nos atrevamos a colocar. E o mais importante das respostas é só, se calhar, perceber até que ponto é que as perguntas que estamos a colocar são as perguntas que abrem ou não, ou fecham o nosso campo de possibilidades de ação e a quem é que elas beneficiam. E eu vou-me calar. Muito bem. Agradeço, então, a todos a participação, às nossas oradoras pela estudante de comunicação, às nossas comentadoras, a todos os participantes. E, em nome da organização, convido-vos também a participarem na próxima semana, no próximo seminário sobre doença mental e abandono no período da pandemia. Então, muito bem, até à próxima. E aí